O Bande Cidade está de volta e a gente fala agora do Janeiro Branco. Você sabia que este mês é dedicado à prevenção e o diagnóstico de doenças mentais? Veja na reportagem. Durante cinco anos, a Angélica lutou contra a depressão. Por conta dos sintomas, a jovem chegou a ficar internada em um hospital psiquiátrico. Longe da família e dos amigos, foi a fase mais difícil da vida dela. Eu não conseguia desabafar com ninguém, não conseguia conversar com ninguém. Eu ficava isolada e eu não queria contato. Eu não conseguia resolver os meus problemas sozinha, eu não dava conta. Eu não conseguia ajuda, eu não procurava ajuda com ninguém. E eu ia guardando, guardando, aí acabei tendo surtos, eu surtei. Atualmente, o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 11 milhões de brasileiros enfrentam a doença. Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde indica que nos próximos anos, até 15% da população no país pode sofrer de depressão. Essa psicóloga explica que é importante ficar atento aos sinais e o diagnóstico precoce contribui para um tratamento eficaz. Tudo que está além do normal, uma tristeza além do normal ou sem motivo, um medo exagerado, uma ausência de sono, então uma insônia que dura muito tempo, já é um sinal de alerta para cuidar dessa saúde mental. Além disso, o apoio de amigos e da família é fundamental para a pessoa conseguir enfrentar o problema. Muito importante, as pessoas que estão ao redor, ouvir quem está sofrendo, porque a grande maioria das vezes as pessoas têm a tendência a falar isso não é nada, ou deixa para lá, minimizar a dor do outro. Então é importantíssimo entender que aquilo está causando sofrimento e aí encaminha para um profissional que vai poder lidar melhor com tudo isso. Há um ano curada da depressão, os momentos tristes ficaram no passado e deram lugar ao sorriso no rosto de quem quer aproveitar o melhor da vida. Hoje eu estou muito bem, hoje eu vivo uma pessoa muito feliz, eu consigo levar a felicidade para as pessoas, eu faço aquilo que eu gosto, então eu corro atrás daquilo que eu gosto de fazer. E a mensagem que eu passo é procura ajuda, vá atrás, não deixa isso te pegar.